Oi pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história, a reunião geral dos ratos. Uma vez, os ratos que viviam com medo de um gato, resolveram fazer uma reunião para encontrar um jeito de acabar com aquele eterno transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um rato jovem levantou-se e deu a ideia de pendurar uma cineta no pescoço do gato. Assim, sempre que o gato chegar perto, vamos ouvir a cineta e podemos fugir correndo. Todo mundo bateu palmas. O problema estava resolvido. Vendo aquilo, um rato velho que tinha ficado o tempo todo calado, levantou-se e disse O plano é muito inteligente. Com certeza, nossas preocupações chegaram ao fim. Só falta uma coisa. Quem vai pendurar a cineta no pescoço do gato? Moral da história, inventar é uma coisa, fazer é outra. É isso, pessoal.